Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele previvirá, 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 previvirá. Preve Jesus voltará. Amém. 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 Hoje quero iniciar o programa mandando um abraço todo especial para amigos queridos que têm acompanhado as mensagens aqui da Voz da Profecia de muito longe. Hoje, sim, gente que está na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, além, é claro, de outros que estão nos Estados Unidos, Canadá, outras partes do mundo, na América do Norte, na América Central e mesmo em países aqui da América do Sul. A gente se encanta de ouvir relatos, como é maravilhoso isso, saber que por meio da internet, uma mensagem apresentada aqui no rádio, ela pode alcançar gente que está nos mais diferentes cantos desse imenso globo. Deus abençoe você, muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado por você estar sempre acompanhando aqui estas reflexões bíblicas apresentadas no programa A Voz da Profecia. Estou com minha Bíblia aberta no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, leio os versos 16 a 20. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Esta é a chamada grande comissão, ou a comissão evangélica, dada por Cristo aos seus discípulos. Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, todas as partes do mundo, independentemente de nacionalidade, de etnia, de geografia, de idioma, e batizem estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a fim de que eles guardem todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E Jesus, depois de dar essa ordem, ele faz uma promessa, e eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. No contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu tenho o prazer de fazer parte, há três palavras que nos últimos anos têm guiado as ações da nossa igreja. E é claro que essas palavras podem guiar as ações de todos os filhos de Deus, de todos os cristãos. As palavras são comunhão, relacionamento e missão. Pela comunhão, Deus age em nós. Através do relacionamento, Deus age entre nós. E por meio da missão, Deus age através de nós. Se você não está levando ninguém para o céu, é porque você mesmo não está indo para lá. Forte, não é? Vou repetir. Se você não está levando ninguém para o céu, é porque você mesmo não está indo para lá. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mateus 16, verso 18. Verdade que ao longo dos séculos, homens, movimentos, movimentos filosóficos, políticos, militares, religiosos e até mesmo nações têm se levantado contra a igreja de Deus com ataques ferozes. Alguns outros ataques são sutis, disfarçados até mesmo de religiosidade, de caridade, de amor. Mas, Jesus diz, eles não prevalecerão contra a minha igreja. Eles não a vencerão, porque a igreja de Deus é conduzida por Deus, o Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor Jesus Cristo também disse, você conhece, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Foi Cristo quem disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E se Jesus disse, assim será. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Porque a palavra do Senhor é fiel e o seu testemunho é verdadeiro. Em algum momento essa palavra do Cristo vai se cumprir e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em algum momento se cumprirá a profecia de Apocalipse 18, verso 1. E eu termino lendo esse verso maravilhoso. Eu disse em Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com sua glória. No contexto profético do Apocalipse, nós entendemos que essa mensagem significa que um dia Deus dará um último chamado a toda a humanidade para que se volte para ele e aqueles que se voltarem para o Senhor serão salvos. Os demais evidentemente se perderão. Porém o Senhor iluminará a terra com sua glória para que todo ser humano tenha oportunidade de fazer a sua decisão. Que o Senhor sensibilize você e a minha, nós todos, para que juntos sigamos cumprindo a missão que o Mestre nos confiou de anunciarmos o Santo Evangelho e certos de que essa missão terá bom êxito. Essa missão cumprirá o seu propósito, realizará a sua obra, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Una-se ao Senhor, una-se à sua igreja, seja um verdadeiro missionário, cumpra a sua missão e tenha certeza. Sua vitória está assegurada no Senhor. Vivemos nos dias finais Jesus logo vai retornar Em meio ao caos, ao ódio e ao mal Deus precisa ver em nós um povo santo Em meio à descrença total Em meio ao ódio mortal Deus precisa ter Deus precisa ver Servos fiéis e leais Corremos demais sem parar Sem parar Não há nem mais tempo de orar A vida sem Deus vazia e fugaz Nos afasta mais e mais do que é certo Verdade e erro gestão Tão perto, tão sem distinção Deus precisa ter Deus precisa ter Deus precisa ver Homens de retidão Homens que não se comprem nem se vendam Homens que no íntimo da alma Sejam verdadeiros E honestos Homens que não temam chamar O pecado pelo próprio nome De consciência fiel ao dever Como a Bússola É ao fórum Homens sinceros e humildes Homens de fé e coragem Que sejam firmes no que é reto Ainda que caiam os céus Homens que queiram a paz Homens que vivam amor Homens sensíveis à voz do Espírito E sejam 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 Como o Senhor Amém 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 Ao Senhor nosso Deus Glória, louvor e honra para sempre Ajuda-nos Senhor a vivermos em comunhão uns com os outros e todos com o Senhor Que nosso relacionamento com o Senhor seja profundo e verdadeiro Por meio da oração, do estudo de tua palavra Que a tua igreja também vive em unidade, em companheirismo Para que nos ajudemos uns aos outros E mais que isso, Senhor, fortalece o teu povo Para que nós cumpramos a missão que nos confiaste Sem medo, pelo contrário Com alegria, com segurança, com ousadia Pregando tua palavra pelo exemplo e pelo ensino E que assim, Pai querido, quando voltares em glória Para buscar o teu povo, que nós estejamos lá Juntamente com aqueles aos quais nós conduzimos na direção do Senhor E a nossa oração em Jesus Cristo. Amém Uma bênção de Deus para você e a sua família Que o Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto E te dê a paz A voz da profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia O Senhor te abençoe e me 앞에 que o Senhor te abençoe e te guarde a paz O Senhor te abençoe e te guarde a paz E te guarde o seu rosto sobre ti